Hoje, dia 4 de agosto, é considerado o dia nacional de conscientização pelas corujas. Os trabalhos internos aqui do Zoológico da Cidade da Criança seguem com todos os protocolos de higiene e segurança, tanto para os animais quanto para os nossos colaboradores. Estou gravando sem máscara para vir aqui conversar um pouquinho mais com vocês. A data foi criada como um modo de conscientização e um lembrete da importância desses animais possuindo a natureza. Muitas lendas e superstições de mau agouro rondam esses animais, associando a sua aparição a má sorte. Este fato faz com que sofram maus tratos e sejam mortos. Outros fatores de ameaça são o desequilíbrio ambiental, causado pela fragmentação das matas e o aumento da urbanização, o que leva à busca de alimento para esses animais para a cidade e aumenta a chance de sofrerem acidentes como atropelamentos e até serem predados por animais domésticos. As corujas vivem em todos os continentes, exceto na Antártida. São conhecidas em torno de 223 espécies dos mais variados tamanhos. São, na sua maioria, animais crepusculares ou noturnos, muito conhecidos por sua visão aguçada e o seu voo silencioso, que ajuda a não alertar a sua presa e também a não atrapalhar a audição da ave, já que elas localizam a sua vítima pela audição. Elas se alimentam de lagartos, pequenos pássaros, insetos, mas a sua preferência é pelos pequenos roedores. As corujas são fundamentais na manutenção do controle de roedores. Portanto, com a presença dessas aves, a chance de transmissão de doenças de roedores para humanos é menor. A coruja, na verdade, é um sinal de boa sorte para nós. Quando encontrar um animal deste por aí, pare e contemple a sua beleza e lembre-se do bem que ela nos faz. Para acompanhar um pouquinho mais o trabalho do zoológico da Cidade da Criança, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Cidade da Criança, embarque nessa diversão! Cidade da Criança, embarque nessa diversão!